Oi pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos e nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre os banners da 3.7 Banners esse que foram revelados na live, entretanto eles não tinham mostrado as armas e os personagens 4 estrelas É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo Bom pessoal, então pra quem acompanha aqui, a Royo revelou os personagens 4 estrelas que saíram Então nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre cada personagem e sobre o personagem 5 estrelas Então personagens 4 estrelas, o Chongyun é um bom personagem, mas ficou defasado O Chongyun era muito utilizado há um tempo atrás pra quebrar escudo de Hidro Entretanto, com a chegada do Dendro, com a chegada do Hyper Bloom, ou do Bloom, o que seja Ele perdeu relevância, porque eu não sei se vocês se recordam na época que tinha lá o Arauto de Hidro no abismo E aí você usava o Xiao de Cryo, você usava o Xiao pra quebrar a vida normal do Arauto Quando ele puxava aquele escudo de Hidro dele, você utilizava o Chongyun e ficava dando ataque básico com o Xiao Ultimamente nós não fazemos mais isso, porque com a chegada do Hyper Bloom, o Hyper Bloom é muito mais fácil de você quebrar escudo Principalmente pra quem tem na Hidro Se você tem na Hidro, você marca os bichos, fica dando ataque básico e o escudo deles derrete Então o Chongyun perdeu relevância É um boneco interessante, é um boneco divertido, mas perdeu relevância, quase ninguém usa mais E se existem jogadores que usam o Chongyun é porque gostam da lore do personagem Usam ele no open world, mas em abismo é muito difícil a galera usar Fechou? Bom, e o Jin? E o Jin se encaixa em diversos contextos É uma personagem que bonifica ataques básicos, não é uma personagem que você consegue negar um pouco de dano Se você utilizar a habilidade elemental dela no tempo certo, você vai levar um dano muito alto Você vai pra Yu Jin, faz a animação daquelas bandeiras dela e você nega uma parte do dano É legal, é uma personagem que inclusive funciona com a Yoimi Daria até pra vocês fazerem uma composição de Yoimi, a Zhongli e o Jin E um personagem de Hydro, um aplicador do elemento Pra que a Yoimi consiga fazer alguns vaporais No caso seria o Shinkyu ou a Yelan Dá pra usar ela também com a Yato, funciona legal E assim, conforme vão lançando personagens de ataques básicos no jogo A Yelan se encaixa nesses contextos, fechou? Nós temos a Kirara aqui, personagem de 4 estrelas Personagem essa que pelo pouco que a Royal mostrou Ela vai ser quase como se fosse uma Laila de Dendro É porque não dá pra comparar ela com a Diona Porque a Diona cura e a Diona passa prof Então a Diona é mais completona Mas a Kirara parece que vai ser uma boa opção aí Principalmente pra quem escapou o Baizu Porque o Baizu ele faz isso Ele cura e puxa escudo de Dendro Por mais que aquele buff dele lá Ele dê um buff baseado na vida, blá 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 Aquele buff nem é lá essas grandes coisas, né? Então talvez a Kirara seja uma opção aí free to play Pra quem escapou o Baizu Vai ser uma personagem interessante Vamos só esperar ela chegar Pra ver se a personagem vai funcionar full constelações Ou com poucas constelações, fechado? Outra coisa aqui Se você sabe um pouquinho mais do kit da personagem Quiser comentar, fique super à vontade Eu falo só o que foi revelado pela Royal Porque pra quem não sabe Alguns criadores de conteúdo Assinam um contrato com a Royalverse E eles não podem fazer vazamentos Então é por isso que eu não cubro vazamentos aqui no canal Até porque a multa é de 100 mil dólares Se você fizer vazamento Você vai descumprir esse contrato com a Royal Então por isso que eu não faço vazamentos Bom, temos aqui então os personagens 5 estrelas agora Cara, eu vou falar pra vocês que a Yoimiya É uma personagem divertida Tem uma concorrente muito forte dela Que é a Rutal Entretanto, a Rutal veio há pouco tempo atrás Eu não sei quanto tempo que a Rutal vai demorar pra chegar E tem outro problema A Yoimiya, talvez ela seja a personagem mais injustiçada desse jogo Porque sempre que ela vem Vem um boneco muito quebrado na sequência E você acaba esquipando a Yoimiya pra pegar esse personagem E nós estamos falando do Kazuha que vem já no próximo banner Inclusive nós temos dois personagens cabulosos na segunda metade do banner Que é o Kazuha e o Al-Haitan E aí, como é que faz? Al-Haitan, melhor DPS de Dendro E o Kazuha, melhor boneco de Anemo Então complicou muito a situação da Yoimiya É uma personagem divertida É uma personagem bacana Eu tenho Yoimiya Adoro jogar com ela Entretanto, eu vou falar pra vocês Que se eu tivesse uma Rutal Eu jogaria, na teoria, mais de Rutal do que de Yoimiya Porque a Rutal se encaixa em qualquer contexto Seja single target Seja multi-target Já a Yoimiya Ela é pra algo único Então, se a sua Yoimiya não estiver muito bem buildada Muito forte Tu vai passar sufoco com ela Porque ela vai ficar atacando bichinho por bichinho E normalmente no abismo Tem um lado ali Que sempre vem um mob único Mas tem lados que são Tem abismos que vem vários monstros Em todas as salas E aí tu Sim Tem que trocar a Yoimiya Porque ela não vai desempenhar tão bem Já a Yemiko Boneca essa que eu também tenho Aqui na minha conta Eu tenho as duas A Yemiko é uma personagem forte Mas é uma personagem Como eu já havia explicado Alguns vídeos atrás É uma personagem Que tu não vai sentir Tanta falta dela na conta Personagem bonita Personagem forte Mas não é aquela personagem Sim Ah, eu preciso de uma Yemiko Vou dar um exemplo pra vocês Vocês precisam Muito mais De uma Kuki Shinobu Estou falando aqui De um boneco Que é do mesmo elemento A Kuki Shinobu É muito mais relevante Do que uma Uma Yemiko Ok, são aplicações diferentes Mas você vai ver Muito mais jogadores Jogando de Kuki Shinobu Do que de Yemiko Não significa que ela é fraca Ela não é fraca Mas assim Nós temos a Fischl no jogo Que consegue substituir A Yemiko bem Eu acho que o único contexto Que a Yemiko Ela fica melhor do que a Fischl É quando Não é um boneco De ataque básico Vou dar um exemplo Ah, você quer usar Tigas Por exemplo Se você for usar O Tigas Com um boneco elétrico Eu acho que A personagem que Melhor se encaixa com ele Obrigado pelo Sub Phantom É a Yemiko Porque o Tigas Ele não dá ataque básico Então Ele não Não troca a Fischl Fischl C6 Agora, por exemplo Se você for usar Um Aohaitan Eu acho melhor usar Uma Fischl com Aohaitan Do que a própria Yemiko Na verdade, digo mais Se você for usar Um Aohaitan É mais fácil usar A Kuki Shinobu E botar um Hydro num Aí vira um Hyper Bloom E vira com uma comp Ainda mais forte Então é uma personagem forte Mas não é aquela personagem Tipo Ah, eu preciso de uma Yemiko Não Não precisa É uma personagem legal Mas Assim, desde que eu peguei ela Ela entra em apenas Uma composição minha Apenas uma Que é a composição do Tigas De restante Na maioria das vezes Eu estou usando o Fischl Ou não uso um elétrico Ou quando eu uso o elétrico Eu uso a Kuki Shamba Para fazer um Hyper Bloom Tá? Bom Dando uma olhada agora No banner de armas Vamos ver o que a Royo Preparou aqui Então, olha lá Banner de armas Nós temos O Thunder Pulse Que é o arco da Da Yemiko E nós temos A prova de Kagura Que é a arma da Yemiko Bom Esse arco aqui da Yemiko Vai servir para dois personagens Assim Vai servir bem para dois personagens Que é para a Yemiko E para o Tartaglia Que são bonecos de ataques básicos Já que a habilidade elemental Do Tartaglia Que ele vira O modo Adaga É considerado ataque básico Então esses dois arcos Na verdade Esse arco vai servir Para esses dois personagens É um bom arco Mas serve para dois personagens Dá para usar o arco Da Yemiko Como gambiarra Em outras builds Devido ao seu atributo básico Se não me falha a memória Ou é taxa Ou é dano crítico Eu só não sei O que ele dá agora Até porque ele não deixa eu ver aqui A galera do chat Me ajuda aí É taxa ou dano crítico Esse arco Eu acho que é dano crítico Não é? Eu não lembro Enfim A galera do chat Vai me lembrar E a prova de Kagura Eu tenho na minha conta Serve inclusive para a Nahida Então serve para a Nahida Serve para a Iemiko Serve para outros personagens Porque a quantidade Ó, ele é dano crítico A galera falou aqui Que é dano crítico Os dois são de dano crítico Então o arco da Yoimiya Daria para usar É... Em personagens Que precisam de dano crítico Certo? Entretanto Para a Yoimiya O enferrujado Ele é muito forte Funciona muito bem Então dá para você usar O Rush aqui O enferrujado Na Yoimiya Dá para usar O enferrujado No Tartaglia Então... E o dano Do arco da Yoimiya Ele não é tão diferente assim Do arco rústico A diferença é que Fica muito mais fácil De buildar Com arco que dá dano crítico Porque aí você só Preocupa com taxa Enquanto aqui Você tem que se preocupar Com tudo É taxa É dano crítico É ataque É tudo Né? Então assim Aí vai de você Mas eu não acho Um arco assim Tão... É... Como é que eu posso dizer? Tão cabuloso assim Ao ponto tipo Ah, eu preciso Eu vou falar para vocês Nossa, 4 King of Game Eu vou falar para vocês Quais são as armas Que... Tipo, elas são quebradas E ponto final Para mim É o túmulo do lobo Porque serve em milhões de bonecos Para mim É a Staff of Roma Que serve em... Tipo, sei lá quantos bonecos E aí tem as armas de Sumero Que eu acho muito fortes Que no caso é a arma do Sino Eu acho muito forte Aquela arma E a arma do Tingenari Que também é muito forte Que inclusive eu não sei Como a Roy vai fazer Porque o Tigras foi para o mochileiro Mas a arma do Tigras Não foi para o mochileiro Quem que vai usar aquela arma? Quando que eles vão colocar aquela arma? Aquela arma é muito forte Então para mim Essas armas são muito quebradas Muito quebradas Já o arco da Ioimi É porque Pela passiva ser só de ataque básico Tal Eu acho que daria Talvez para esquipar Já a prova de Kagura Entra na mesma temática Nós temos um Um catalisador Que consegue substituir A prova de Kagura muito bem Que é o Sinfonia dos Indolentes Que é 4 estrelas É claro Tem um base ataque menor Olha Que tem 510 de base ataque Que tem 608 Mas o Sinfonia dos Indolentes Ele não fica tão atrás assim Do Kagura A diferença é que o Kagura Basicamente Com a Iemiko Ele fica com bônus O tempo inteiro Enquanto com o Sinfonia Ele tem um tempo aqui De recarga Você fica 10 segundos Com a passiva Do catalisador E depois você fica um tempo aí Recarregando a habilidade Você não fica o tempo inteiro Mas é um bom catalisador Não sei se eu atiraria agora Nesse banner de armas Pelo simples fato De Fontaine estar chegando Nós estamos nas 3.7 3.8 4.0 E aí Como é que você vai fazer? Tu vai gastar tudo Nesse banner? Eu acho que não faz muito sentido Se você quiser algum personagem Aqui desse banner São bons personagens Mas Sinceramente Eu esquiparia Os dois banners aqui Eu tenho as duas Na minha conta Mas se eu não tivesse Eu esquiparia as duas Caso eu não tivesse Kazurra Prioridade é Kazurra Agora Se você já tiver Kazurra Dá pra você arriscar No banner Dessas duas personagens Uma das duas Na 3 Aí na segunda metade Do banner Você junta a gema Tenta juntar a gema Na 3.8 É ter sorte De não ser anunciado Nada muito relevante Relevante Shogun Zongli E Elan E Elan Que eu acho que não vem E Elan acho que não vem agora Shogun Zongli E Elan Na Hida Na Hida vem agora Também não vem Então quem pode vir na 3.8 De relevante Zongli Shogun Zongli Shogun E É Acho que é só Zongli Shogun Elan Talvez Mas a Elan Acho que a galera Até já esqueceu Que o boneco existe Porque a Roy Ou esqueceu Quem dirá Os jogadores Então assim Eu acho que eu Pularia o banner Dessas personagens E juntaria Pra Fontaine Ah eu esqueci de comentar Aqui sobre as armas 4 estrelas Vamos dar uma olhada Aqui nas armas 4 estrelas Rapidamente Bom Arco Enferrujado Então Se você não pegar A arma da Ioimi Tem o arco Enferrujado no banner Que é o arco Free to play Da Ioimi Nós temos também Sinfonia dos Indolentes Que é o catalisador Free to play Da Iemiko E aí nós vamos ter Perdição do dragão Serve pra Hotau E Shanling Nós vamos ter a flauta Que é uma porcaria Ninguém usa Essa arma E nós vamos ter A Akomaru Que é uma boa arma Pra um personagem Que eu vejo que a galera Meio que tá esquecendo dela Que é a Beidou Beidou funciona muito bem De Akomaru Mas quem ultimamente Joga de Beidou Tá complicado Porque a Beidou A ultimate dela Não explode direito As sementinhas Do Hyper Bloom Não dá pra usar Com Shogun Porque a A Shogun não proca Os ataques da Beidou Ficou complicado Pra Beidou É uma boneca Que assim como O Shongas Envelheceu Tá envelhecendo mal A galera meio que Tá esquecendo Da Beidou Por mais que ela seja Muito forte Eu acho ela Uma personagem Muito forte Mas tá meio esquecida Mas serve pra ela Essa arma Que Akomaru Fechado Bom pessoal Me contem aí Em quem vocês vão atirar Essa é a minha opinião Do Banner Não tem Kazuhra Esquipa as duas Pega o Kazuhra Já tem Kazuhra Dá pra pegar as duas Mas só se você tiver Gemas suficientes Pra Fountain Porque quando chegar Fountain Vocês lembram Quando chegou O Sumero Aqui no jogo Meu Um monte de boneco novo Todo mundo querendo pegar Os bonecos novos Né E aí você não vai ter gema Né Então é isso Se bem que Quando chegar Fountain Vai vir uma nova região Muita coisa pra explorar Provavelmente vai ter Árvore pra upar lá também Vai dar bastante gemas Mas eu prefiro Ser precavido Fechado? Bom Estamos em live agora Quem quiser colar É twitch.tv Barra Marquinha Vou deixar o link Aí no comentário fixado Vejo vocês no próximo vídeo E boa sorte nos banners Tamo junto E até a próxima Valeu